Oi, tudo bem? Sou Luciano da Fonseca, aqui do canal Em Busca. Desejo a você muita luz, muita força e muita alegria. Obrigado pela sua atenção. Hoje nós vamos falar um pouquinho aqui sobre escrever. Escrever é um caminhar, é um sonhar, é um projeto de vida. É caminhar para as águas mais profundas. Conforme Gisele Carvalho, escrever é uma força, é uma forma, é uma capacidade de aprender. Para tanto, o educador, a educadora deve ensinar a escrever. Por isso, escrever significa registrar os caminhos e os descaminhos da reflexão, do olhar, da vida, da luta e principalmente das escolhas que nós fazemos no dia a dia. São as escolhas que nos definem, são as escolhas que nos fazem caminhar. Assim, o ensinar a escrever é um aprendizado, é uma forma de caminhar. Ao ensinar a escrever, se ensina a pensar e sistematizar o pensamento e o falado, quebrando assim a curiosidade e a criatividade de um todo complexo do qual nós fazemos parte. Eu, você e toda a humanidade. Dê um joinha, obrigado pela inscrição e vamos caminhando, pois a vida é um eterno escrever, um eterno caminhar.